Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online com o Mike. E aí, Alan? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera aí, é do comando Yoshi. Nossa, sim! Ai, eu vi vantagem, hein, galera? Ai, grandes vantagens. Sim, tinha uma firme presença da galera. O Kanox, eu sou atento, Specs, Fenix, o Máximo, quanta gente. O Mark aqui. O cara, velho. O cara, velho. O cara, velho. O que ele falou, velho? Ele falou, bem assim, velho. Ele falou, bem assim, velho. É, porque deu medo, hein, gente? Eu acho que deu medo, hein, gente? É o Fenix Green, né, velho? É o Fenix Green que não é de nenhum comando. Ele falou alguma coisa ali que eu escutei, hein, velho. E você, eu tô no comando errado, velho. Olha lá, comemoração aqui, ó. David Jones. Sério, velho? Beleza, sou atento. Kanox. A gente vai ser o i-menina, hein, velho. O Mike, está com a tua roupa de cafetão, hein? Tô, velho. E tá sem camisa ainda, velho, tá ligado, mano? Eita, nós. Bora. Cara, pareceu tal do cafetão, mano. Podia ser uma cor mais chamativa, mas o troço tava... Tava... Inflação, né, gente? Inflação, juros, assim. Sabe? Você é meio louco, né? Eu acho que podia ser uma cor, tipo, da minha moto, né? Como assim, velho? Laranjadão, assim. O cara veio de Hayabusa, velho. Deixa ele, Mike. Isso daí é modinho, velho. O outro veio de Vader, velho. Nossa, coitado. Ih, o Giller saiu, velho. O Giller? É mesmo? Nossa, aqui é a corrida das habilidades, hein, velho. Aqui é, velho. Eu gosto, hein? Caralho, teve uma baquida ali. Eita, porra. E teve mesmo, hein? E teve mesmo, hein? Loucura aí. Faleceu. Ele veio um susto, velho. Sério, velho? A vozinha, mano. Eita, porra. Tô ouvindo um sussurro aí, velho. E não sou eu, hein, velho. Não sou eu. Ó, o cara tá lá. É beat, é beat. Eita, porra. Esses gringos são todos nos arrombados, né, Mike? Fala pra eles, fala pra eles, velho. Nossa, velho. Passerro. Tinha que saltar, velho. Sério que tinha que saltar? Você também não avisa, velho. Mas é por isso que o cara tava bravo lá. É beat, beat, beat. O cara é uma vacila, gente. Ih, não cheguei, velho. Não cheguei, velho. Bati no carrinho ali, velho. Nunca chegarei, velho. Tem que dar uma rézinha, velho. Tem que dar uma rézinha. Rézinha? Oi? Aonde? Ah, o cara me derrubou, velho. Pô, onde que eu vim parar, velho? Mas é um vacilo mesmo. O cara não controla nem a prova. Ah lá, velho. De novo, velho. Puta que pariu. Acho que não vai dar não, hein, ó. Sério? Esse cara tá me derrubando, velho. Quando eu tô voltando pra pegar a velocidade. Vai ficar meio difícil, né? Ah, chora, Mike. Parece um nico, velho. Para e quer ser igual nico. Eu acho que não vai conseguir. Não vai dar, gente. Ai, bati no carrinho. Mas é bem burro. Nossa, eu sou muito burro, velho. Não, Alan. Você, olha, você é sem condições, velho. Sem condições? Eu achei que era sem comentários. Ai, cara. Bati no carrinho também ali no ISSE. E se esse carro não tivesse aí? Eu acho que não era pra fazer isso, hein, velho. Eu acho que não é pra fazer isso, não, hein. Tem uma outra rota alternativa, velho? Eu acho que é pra fazer outra coisa, hein, Alan. Sai daqui, velho. Você tá me atrapalhando, velho. Desculpa. Ah lá, velho. Esse carro. Nossa. Esse carro, ele puxa a gente, velho. Parece um imã. Puxa. Nossa. Pra onde que eu fui? Não, isso aqui tá bem difícil. Eu acho que eu peguei o jeito. Só que tem que pegar muita velocidade, velho. Não tem espaço aqui suficiente, eu acho. É realmente. É realmente. Pô, tá todo mundo indo, velho. Como assim? Eu não fui. Ah, não. Carrinho. Porra. Me ajuda aí, gente. Ah, velho. Esses caras vêm me derrubar. Nossa, velho. Chora mais. Olha o Mike malandrão. Eu tô vendo. Ele é malandrade, hein, Mike? Nossa. Nossa, velho. Esse carrinho puxa, velho. Tem um imã nessa porra. Tem um imã. Viu? Só, gente. Não é só eu que sou. Tem um imã nessa porra, gente. Tem um imã pra burro. Eita, porra. Não vai, Alan. O Alan não vai, me ajuda, velho. Pior que eu fui no erro, velho. Não. Olha. Eu vou pegar o máximo de velocidade. Nossa, agora vai. Agora vai. Ah, eu acho que eu consegui, hein, velho. Eu não peguei o checkpoint, mas eu parei em cima do prédio, velho. Eu acho que daqui eu consigo ir. Ah, não. Eu não consegui lá. Impossível, gente. Nossa, eu peguei lá e fiquei a bola do checkpoint, velho. Como é que você fez isso, velho? Vai pela rua, velho. Eu fico pela rua. Não, vai pela rua. E quando ele estiver quase batendo, você puxa pra direita, velho. Mas ele puxa... Nossa, velho. Tem que puxar, velho. Tem que puxar assim com força. Ele puxa muito pra esquerda, velho. Como assim? Acho que eu vou... Gente, acho que hoje eu não vou comparecer, hein, velho. Ah, não, Mike. Não, não, não. Hoje é o dia que eu não vou comparecer, hein, velho. Ninguém aceita isso de você, Mike. Acho que eu não vou comparecer, hein, velho. Você para com isso, hein, Mike. Você para com isso, hein. Você é melhor do que isso, Mike. Ah, não chegou, velho. Puxa pra trás essa timbica aí, velho. What the fuck? Sacanagem. Caraca, mano. Difícil, velho. Isso é louco. É difícil isso aí mesmo, hein. É pra macho. Nossa, mas todo mundo passou, velho. Nossa, só tem eu e mais um aqui, velho. Poxa. Que azar. Tentei pela rua, velho. Vamos lá. Como assim pela rua, velho? É, você tá pegando em base o assassinamento. É, malandrão. Eu vi, hein. Eu vi aquilo, hein, Mike. Que isso, mano. Gente, vocês viram isso que aconteceu? Eu não entendi nada, hein. Eu não entendi nada, gente. Eu acho que... Eu acho que... Nossa, todo mundo terminando, pá, e tal. Bem legal. Olha, velho. Eu prometo que se eu chegar lá, eu espero, velho. Vai, vai. Porque, né, eu faço parte da brodagem, hein. Não, ninguém terminou, velho. Você tá loucão? O outro falou cacá, o outro falou... Ah, eu não acredito, mano. Fala sério, velho. Ah, é que você não se separa. Nossa, olha o tamanho desse salto, velho. Não, velho. Muito ruim, velho. Muito ruim, não. What the fuck, velho. O cara teve preguiça de fazer uma rampa aqui, velho. Para. Ah, isso é verdade. Ele quis usar a rampinha aqui que já tem, velho. Sai fora, ô vacilão. Vacilou preguiçoso. Vacilou preguiçoso. É, mano. Eu vou colocar o checkpoint mais perto, mano. Tá pensando o quê, rapaz? Só fazer uma rampinha ali, ó. What? Como eu vou pegar esse checkpoint aqui, gente? Tempo de colocar plaquinha azul, ele teve, né? Se arrombar agora. Colocar uma rampinha decente, ó. Não. Pra quê, né, velho? Pra quê colocar uma rampinha decente? Vai. Ui, ui, ui. Vai. É, velho, aqui tem que dar a volta, maluco. Vambora. Não foi, velho. Não foi, velho. Não desiste, velho. Não desiste. Acho que hoje eu não vou comparecer, velho. Hoje não vai dar. Hoje não vai dar, não. Não vai dar, não, velho. Vai. Burrice. Burrice. Ah, vai. Não vai? Eu sou o cara que tava tentando aqui e saiu. Não, mas a galera que tá toda perdida aqui, velho. Inclusive eu. Puta caralho, velho. Ó, o cara que foi trollado hard. Pra que que tinha aquela rampa então? Mas que coisa, velho. Tá tentando, o cara tá tentando, hein. Vamos. Pega a velocidade. Pega a velocidade, gente. Pra onde? Ah, me ajuda aí, GTA. Eu não faço ideia pra onde que tem que ir, Mike. Aqui também. Peguei, cara. Aê. Pra onde que é agora? O cara foi junto comigo, velho. Bem na hora que eu fui, ele foi também. É que vocês são um parça, tá ligado, velho? Vocês são um parça, né? Pegou. Que isso, mano? Eita, porra. Veio longe. Aí não, hein. Nossa. Loucura, gente. Vai devagar aqui, caralho. Vai devagar. Eita. Calma, gente. Vamos com calma aqui. Porque se eu bater, eu vou voltar lá na casa. Você tá ligado, né, velho? Na casa do carvalho. Então vamos aqui, eu vim de boa. Tem uma parte, velho, que é uma rampa pra você entrar no aeroporto. Você não pode entrar. Você tem que ir por fora dele. Sério? Acredita em mim. Você tem que ir por fora. Você vai quebrar a cara, mas... Como assim, velho? Vai quebrar a cara, velho. Como assim, velho? Eita, porra. Beleza. Olha o Conox, velho. Esse Conox é insano, velho. Por onde que eu... Não, cara. Aê, cacete. Fala sério. Vamos, vamos, vamos. Fui. Pega. Nossa, os caras tão voando ali, velho. Os caras tão terminando, velho. Vai, sobe. Nossa, mitei. Mitei, mas não era pra vir aqui, né? Será que não, velho? É bem borrão, velho. Não era pra ir ali, não. Fui. Boa. Tô em último, velho, mas tô indo. Isso aí, velho. É importante não desistir, né? Tô em último, mas tô indo. Uh, rampinha, hein? Eu tô em sexto, velho. Tão terminando, velho. Ai, 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 velho. Os caras tão terminando. Vamos. Corre, velho, corre. E quando for pro aeroporto, velho, vai por fora. Vai por fora. Tá ligado? Como se... Você tem que ir beirando o aeroporto por fora das grades, tá ligado? Sério? É sério, velho. Não, termina, caralho. Vai, vai. Vai. Pega. Vamos. Peguei. Beleza. Se eu alcançasse aquele cara, velho, eu ia parar. Bonito. Aí. Vai, velho. Por fora? Por fora, velho. Por que que é pra ir por fora, velho? Porque senão você não vai conseguir sair lá. Sério? Sério. Porra, que troço troll, velho. Nossa, a galera tá todo mundo aqui, velho. Eles são nos vacilos mesmo, hein? Como é que vai por fora, mano? Esse troll é de volta, velho? Não. Não é de volta, né? Não. Você já chegou no aeroporto? Sim. Ih, os caras vão terminar, velho. Deixa eu tentar escrever. Eu tô tentando ir por fora aqui, ó. Vai. Contou. Mas é um vacilão. Ainda falei ali. Ô, sou atento. Você não tá muito atento. Mas por fora é muito tenso, velho. Por fora é muito longe. Mas não tem como. Todos os checkpoints são por fora. Ah, que vacilo. E por que ele me faz uma rampa entrando pra dentro? Boa pergunta. Nossa, que eu falei. Eu falei no começo da corrida. É uma vontade, né? Uma vontade de criar a corrida. Fui pro mar. Gente, que loucura, hein? É. Nem tudo é o que se parece, né, Mike? Infelizmente, assim. Nem tudo é flores, né, velho? Nem tudo é flores. Algumas rosas têm espinhos, né, Mike? Sim, sim. Com certeza, né, velho? É. Mas o que prejudicou mesmo foi a rampinha do carrinho, né, velho? O ímã do carrinho, né, velho? Aquele ímã não foi... Que posição que ficou, velho? Sexto, sétimo, oitavo, sei lá. O cara ganhou 10 mil RP, velho. Como assim? É, velho. É louco. Ripper point. É louco, hein? Pera, velho. Finaliza aí, velho. Finaliza aí. Bom, galera. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Fala um tchau, hein, Mike? Tchau, pessoal. Falou. Até mais. É, isso daqui é cenário, hein, gente? Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Valeu!